Nesse final de semana, a partir de quinta-feira, foi deflagrada a operação Presidente Dutra em Paz. Essa operação, além de contar com as viaturas da Rádio Patrulha, as motos da Rotem, as viaturas de Tum Tum em São Domingos, porque a operação se estendeu nessas duas municípios também, contou com a Força Tática e apoio de sete viaturas de fora e seis conjuntos da Cavalaria. Essas viaturas foram três viaturas do Gói, grupo de operações especiais, um de Caxias, um de Barra do Corda e um de Timon, contou com a viatura do Batalhão de Choque, duas viaturas da Rotem e uma do Bob. Então, mais de dez viaturas na rua nessas operações. E teve um resultado positivo. Nós tivemos aí um somatório desses dias, sete motos roubados, recuperadas, um carro clonado, apreendido, uma pistola Beretta 635, um revólver calibre 38, com circunições intactas. Na quinta-feira, houve a prisão de um indivíduo com uma pistola Beretta, né, calibre 6, 635, no povoado Baixão Grande e São Domingos. Ele estava na BR-135 e, segundo ele, estava fazendo a segurança de uma carreta que estava tombada, né, mas esse aí não é um procedimento de segurança, né, certo seria que eles acionarem a Polícia Militar, que ia se fazer presente, né, e iria prestar o apoio, né. E, além disso, a arma é ilegal, né, e não sabia qual o objetivo que ele tinha, né. Ele estava na rua, não estava, então ele foi conduzido por porte ilegal de arma. No, no, nesse trajeto, né, do Baixão Grande para a delegacia de empresa de Dutra, quando passamos ali próximo do quartel de São Domingos, é, fomos fazer uma abordagem em um bar, e algumas pessoas correram, tudo foi feito a abordagem, e as viaturas ficaram parando os carros e fazendo aquela revista, né, revista veicular. Teve um veículo que a procedência dela ficou duvidosa, né, pois a placa, ela estava de uma cidade, quando consultávamos, ela estava dando de outra cidade, o chassi, ele, ele, ele estava ali, não estava muito legível. Então, é, para garantir, nós fizemos a apreensão do veículo, levamos para o quartel, né, mas pegamos os dados do motorista, do pai dele, né, aqueles que eram do pai dele, então, com os documentos de posto, né. Foi levado o quartel, no outro dia o proprietário do veículo, né, foi lá, né, e com a luminosidade melhor, deu para verificar o chassi. Na parte de cima, estava perfeita a numeração, só que se fosse, quando fomos fazer uma pesquisa bem detalhada na parte de trás, deu para ver que os quatro últimos números, ele estava, ele tinha sido alterado, né. Então, o motorista, o, aliás, o proprietário, né, do veículo, que estava, o, 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 que se dizia dono do veículo, ele foi levado para a delegacia de São Domingos, né, foi prestado, para ele prestar esclarecimento, né, sobre, sobre a situação. E o carro também foi, foi levado para a delegacia e vai ser levado para a cidade de Timum, né, para ser periciado. Então, o carro é uma, uma Saveiro Cross Prata, né, do estado do Rio Grande do Sul, a princípio, né, aí com a, com a perícia que vamos saber, é, a real, a origem do veículo. Na sexta-feira, na cidade de Tumtum, a guarnição de lá, é, fazendo abordagens, ela parou um veículo no Fiat Strada, né, que tinha dois indivíduos dentro. Então, nesse, nessa, nessa abordagem, né, não foi encontrado nada na revista pessoal, porém, quando os policiais foram fazer a revista no veículo, foi encontrado um revólver Kalempo 38, né, com cinco milições intactas, de, de, de posse dessa, desse armamento, a guarnição, ela, ela levou o carro, levou o armamento e esses dois indivíduos também foram conduzidos, né, para eles explicarem aí, realmente, né, além de ser preso, ele tem que explicar qual o objetivo que ele tinha com aquele, com aquele armamento, né, e fazer aquele levantamento pessoal, saber se eles já tinham passagem pela polícia, por roubo e tudo, para, no caso, a gente, as prisões aí, ela evita outros crimes, né. Então, no sábado, o Serviço de Inteligência do 18º Batalhão, ela, ele tomou conhecimento de que tinha uma moto, uma pop vermelha, roubada, né, que ela tinha sido roubada na cidade de Dom Pedro, no dia 23 de agosto, ali próximo da Igreja Matriz, que os indivíduos, eles agrediram a vítima e levaram o armamento, a moto, né. Então, as guarnições, elas, por ser de difícil acesso, elas tiveram que se deslocar de moto, pegaram uma balsa, um pequeno barcozinho, atravessaram, né, foram até a residência da pessoa, né, já tinha a informação já levantada. O receptador, ele não se encontrava, né, se encontrava apenas a esposa dele, mas foi pego todos os dados e a moto, ela foi trazida para ser apresentada aqui na Delegação de Presente de Dutra, né. O proprietário da moto, ele já foi comunicado e já está vindo buscar o seu veículo, ser restituído. Na parte da tarde, foi dado início a uma operação no sertão de Tumtum, e nessa operação, em um bar, no povoado Novo Marajá, tinham várias motos, né, então as guarnições, elas começaram a fazer consulta nos veículos que estavam parados. Nessa consulta, de mais ou menos 50, 60 veículos, foi encontrado duas motos, né, uma titã preta, né, e uma pop preta, né, as duas com, é, que já estavam, eram roubadas, né. E, em continuação, né, nas abordagens, o indivíduo, ele tentou, tentou fugir e foi perseguido e capturado pelas guarnições, né. Ao fazer revista, foram encontrados oito pinos de cocaína. Então, eles também foram conduzidos para, esses caras foram conduzidos para a delegacia de presente duto e as motos não deu para identificar quem estava de posse delas, né, então só as motos foram apresentadas. Isso em Tumtum, sertão de Tumtum. Em São Domingos, também foi apreendida uma moto bróis preta, né, ela estava sem placa, mas pela consulta do chassi, deu para, ela tinha sido emplacada antes, né, dava para, para identificar o município, né, então ela, ela era de, de Barra do Corro, né. A guarda de São de Tumtum, no domingo, já no domingo, ela também, bastante atuante, principalmente aí o, a guarda de São de ontem, estava, ela repetiu, né, estava sábado e domingo, então ela fez várias apreensões nesses dias e, no domingo, ela, ela apreendeu duas motos, é, pop vermelha, as duas pop vermelhas e uma titã preta, né. Então, totalizando nesses, nesses dias de operação, foram apreendidas as, as sete motos, um carro clonado, um revólver calibre 38 e uma pistola 635. E, por favor, não, 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 não.